E sente a vibração, você não vai parar Se conecta com a música Deixa ela te levar, veja o quanto é bom Curtar meu som, curta meu som Tente a batida, que quantas dias Já fiz até uma coreografia Me acompanha agora, me acompanha agora Tente a batida, que quantas dias Já fiz até uma coreografia Me acompanha agora, me acompanha agora Solte seu corpo, dance comigo Braços pra cima Tá fazendo a paradinha Solte seu corpo, dance comigo Braços pra cima Tá fazendo a paradinha E sente a vibração, você não vai parar Se conecta com a música Deixa ela te levar, veja o quanto é bom Curtar meu som, curta meu som Tente a batida, que quantas dias Já fiz até uma coreografia Me acompanha agora, me acompanha agora Tente a batida, que quantas dias Já fiz até uma coreografia Me acompanha agora, me acompanha agora Solte seu corpo, dance comigo Braços pra cima Tá fazendo a paradinha Solte seu corpo, dance comigo Braços pra cima Solte seu corpo, dance comigo Braços pra cima Tá fazendo a paradinha Fazendo a paradinha Legenda por Sônia Ruberti